E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando diretamente, é o Matheus Planete e tamo aqui pra mais um vídeo. Bom, estamos aqui pra continuar o nosso... Rumo a esse lato com o lateral Bruno. É, irmão! Vocês acharam que ele não ia continuar? Tamo continuando, certo? É, vamos ver se as lesões hoje não atrapalham a gente. Porque hoje a gente vai ter que voltar de lesão novamente, né, se eu não tô enganado. Ah, que... Olha, sinceramente, sinceramente, o lateral Bruno é o jogador que mais se lesiona na história do futebol, mano. Assim não dá. Vamos ver se hoje ele consegue sair dessa vida aí. Vem comigo. Ó só, como a gente pode ver, eu tô com inflamação muscular, minha recuperação é esperada em agosto. Quando em agosto também só deu saber. A gente já tá em agosto. Pode ser que a gente nem volte a jogar aqui contra o Botafogo, tá? A gente joga só contra o Juventude, do Juventude pra frente. Ai, 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 viu lateral Bruno? Tá difícil pra você, cara. Cada dia é mais complicado. Vamos ver se a gente vai voltar aqui. Eu acho que não. Fora da escalação de hoje, não se sabe quando volta. Ah, mano. Ó, 3x0 no Botafogo. Caraca, Botafogo. Cê é ruim, hein? Cê é ruim, hein, Botafogo? Cê é ruim, hein? O pior que eu tinha voltado de lesão, tinha voltado bem. Teve uma partida que eu dei duas assistências, eu tava jogando bem. Fora da escalação ainda. Ô, meu Deus do céu. Meu Deus, lateral Bruno. 1x0 pro Cortinas. Me falaram aí nos comentários pra eu não falar mais Cortinas aí. Ô, rapaziada, foi mal que eu já peguei o costume, entendeu? Nem por maldade não, que eu peguei o costume mesmo. Haaland ganhou pra mim o melhor jogador da Europa? Que caô. Vamos ver se agora contra o Vasco da Gama eu jogo. Bora. Opa! Eu vou começar a partida de hoje. Você está liberado para jogar. Ô, Glória. Voltamos. Então, hoje o negócio é o seguinte. A gente vai jogar contra o Vasco. Vamos jogar contra o Fortaleza. Contra o Bahia. E contra o Cruzeiro, certo? Eu acertei. Aqui eu acertei. Então, vamos lá, então. Como é que pode um negócio desse? Tá aqui, ó. Tá do lateral, Bruno. Caraca, o que se machuca é bobeira, hein? Ô, lateral bruano. Vamos, né? Vamos fazer um trabalho de reforço aí muscular. Vamos fazer alguma coisa, né? Vamos melhorar isso aí. Tá ruim pra tu. Tá ruim pra tu e tá ruim pra mim, tá ligado? Não tá legal, não. Tá bacana pra nós, não. A gente tem que estar vendo isso aí, pô. Então, vamos jogar. Vamos pra partida. E sabe uma parada que não tá boa pra nós também? É você que assiste os vídeos aqui do canal. E não deixa o like. Não se inscreve. Não ativa o sino. Perde os vídeos novos. Aí depois vem comentar. Matheus, a série parou. E a série sai no vídeo todo dia. Aí fica difícil, né? Fica complicado, irmão. Então se inscreve. Ativa o sino. E faz tudo isso. Aí você vai chegar nesse comentário e vai perguntar. Matheus. Isso aí que você tá usando. Como é que eu faço pra deixar o meu jogo igual o seu? Como é o meu PES, meu? Não tem os times desses. Não tem o uniforme, não. Não tem os jogadores. Não tem os estádios. Como é que eu deixo igual o seu, meu? Então eu já sei o que você vai perguntar. Ô Zé Lelé. E eu vou te falar. Aí nos comentários fixados, eu vou deixar um link pra você. Pra você poder comprar o seu pet. Que aqui no meu jogo eu uso o pet da BMPS. Tá? Que é o melhor pet do Brasil. Com aprovação Matheus Planet. Pode comprar. Você joga no PC, você joga no console. Aí fica um pouco mais complicado porque aí não tem. Mas se você joga no PC, você pode deixar o seu jogo igualzinho o meu. Com os jogadores todos licenciados. Com os times licenciados. Com o canto de torcida. Com a narração do Kleber Machado. Muita coisa legal. Então vale super a pena. Adquire o seu aí. Eu vou deixar o link aí no comentário fixado. E vale super a pena, tá bom? Então vem com nós. Tamo junto. E o que mais você quer falar? Me saia aí na minha rede social. Instagram vai estar na descrição. Não esquece que se for comprar alguma coisa na Centauri ou quiser descontinho. Use o nosso cupom desconto Matheus Planet. E se torne membro aqui do canal. Membro recebe vídeo antecipado. Recebe acesso ao nosso Telegram. Ah, me perguntaram assim. Ah, Matheus. Como é que eu faço para entrar no Telegram? É só você entrar aí na aba comunidade. Que vai ter uma postagem só pra você. Você que é membro. Só vocês que são membro vão conseguir ver. E vai ter um linkzinho lá pro Telegram. É só você clicar, entrar e tamo junto. Tá bom? E... O que mais você quer falar? É só isso mesmo. Não tem muita coisa pra falar também não, né? Não dá pra gente ficar inventando muita coisa aqui. É o base. Bruno. Ah, Wesley. Tu não é o cara que corre, mano? Tu não corre nada. Tu é um safado, cara. Me venderam a ideia que você era o cara da correria. Coloquei você pra correr e você não correu. Tô triste, tô triste. Não tô feliz. E rasga pra longe. Toma por Alberto. Alguém vai lá. Alguém vai ir no Pae. Ah, então eu vou, então. Se é que ninguém vai, eu vou, então. O maluco me humilhou aqui, desculpa. Agora eu entendi porque ninguém queria ir no Pae. Que isso? Que isso? Querem me lesionar novamente. Que maldade, cara. Que isso? Olha isso. Como é que pode o Hugo Moura fazer isso aí? Não, ironicamente, ninguém dá um porradão na cara dele. Alguém tem que cobrar esse cara. Esse cara é um safado. Ó, eu passando. Mas você é bobo, hein, cara. Você é bobo, cara. Calma aí, ô Zé Lelé. Vixi. Ai, ai. Vou pegar. Não alcancei. Desculpa. Vem cá, ô Zé Lelé. Aqui. Essa bola rasteirinha aí pro Yuri Aberta ia ser a perfeitinha. Termina o primeiro tempo, 0x0 com o Vasco da Gama. Eu não fico muito contente com esse resultado aí, não, hein. Vou bem te dizer. Tô meio triste, hein. Não tô feliz. Mas daqui a pouco tem mais pra você consigo ou onde teve. Teve alguns jogos bem interessantes. Continue com a gente. Toda a ponta direita ofensiva pra ele jogar. Bruno, joga lá pra dentro. Errei o cruzamento. Eu errei. Tô voltando de lesão agora. Tô precisando calibrar o pé ainda. Igor, faz o passe mais longo e foi prontas. Ah, a bola escapou. Ah, velho. Foi boa a bola, hein. O que que foi? O que que foi? Ah, não pode mais jogar bola. Não pode mais jogar bola. Eu fiz uma falta por tentar jogar bola lá. Desculpa, então. Eu errei de fato. Eu tentei jogar bola. Não pode. Ah, até fui substituído. Ah, eu não voltei legal dessa lesão não, hein. Acho que essa lesão acabou com o meu futebol, hein. Colaram meu joelho ao contrário, rapaziada. Os açougueiros do Corinthians trabalharam. Ah, mano. Me açougueiraram, rapaziada. Eu fui. Eu fui açougueirado. Ó, próximo de acabar já. Acabou. Zero a zero. Não voltei legal de fato. Não vou mentir. Tirei uma nota de 5.7. Não fui o pior do time, mas também não fui um dos melhores também. Ah, velho. Tô um pouco preocupado. Eu acho que... Sei lá, mano. Vamos jogar contra o Fortaleza agora. Vamos ver como é que vai ser. Bom, tô no time novamente. O técnico continua acreditando no meu trabalho. Isso é bom. Vou ter mais uma chance aí de... Tentar mostrar alguma coisa, né. Bora lá. Bora, rapaziada. Tamo aí. Vamos que vamos. Hora de acompanhar um outro grande jogo. Espero que seja um grande jogo mesmo. Ô, Mosquito. Não, aí tá certo. Dá no gol, dá no gol, pô. Valeu. O Mosquito fez uma boa jogada. E dominou indo pra dentro. Eu não esperava ele fazendo isso, não. Limpou, dá até pra riscar o chute. Prendeu, jogou atrás. Isso. Essa bola vai no gol. Amigo, ia fazer loucuras. O que é isso? Não entendi. Cruzamento feito. O zagueiro tava esperto. E não foi lá muito ajeitada, nem elegante atirada. Mas o importante é que ele tirou. É mesmo, né. Mas não precisava voltar essa bola ali, né. Dá pra nós avançar um pouco. Toma. Gustavo Mosquito. Se voltar atrás, tem eu. Toma de primeira. Lá, o Yuri Alberto sobe. Ah, Yuri Alberto. Era só você. Tá ligado ou não tá ligado? Claramente não tá ligado, né. Porque eu fiz a jogada perfeita, cara. Só desperdiçou. Demais pra sair aí do campo de defesa pro campo de ataque. Limpo. Arriscou pro gol. Cássio. Espetáculo de defesa do goleiro. Mas toda hora alguém dá um carrinho em mim. Pra dentro. Agora é o Yuri Alberto. Ah, Yuri Alberto. Ah, bichão. Pera aí, mano. Era só colocar o pezinho nessa bola aí. Pô, a bola na sua frente. Que bosta de centralante é você, amigão. Levanta esse pezinho aí, cidadão. Pera aí, parça. Que isso? Como que esse cara acertou esse timing aí desse carrinho perfeito? Ih, droga. Opa. Bela recuperada de bola. Errei. Errei. Zé Wellington. Ixi, eu vou ser substituído agora. Eu tenho certeza que eu vou ser substituído. É, mano. Não voltei legal não, hein, rapaziada. Falta, Kleber. Dois jogos aí já, né, depois do meu retorno da lesão. Não consegui fazer nenhuma assistência até agora. Às vezes eu tô muito legal não. Tô sentindo que o meu jogador tá meio travado. A gente ainda tomou o gol aí. É, não sei se eu tô muito bacana não, hein, rapaziada. Papo reto. Acho que tá faltando alguma coisa. Gol de empate. Bem demais, isso. Bora, pra não perder. O importante é não perder. Sabem demais. Gol do Corinthians. Enfim. De papo. 1x1. Empatamos em casa. Quer dizer, empatamos fora de casa. Menos mal. Tirei 5.2 de nota. Foi o pior dessa vez aqui, da última partida. Maria. Tá fácil não, rapaz. Esse bagulho aqui tá da doideira. Vamos ver se agora com o Dubai eu consigo retornar meus bons momentos, né? Olha só. Eu vou tentar fazer um bagulho. Eu vou tentar colocar uma chuteira nova no Bruno. Não sei se isso vai funcionar. É um teste pra nós ver também. Vamos ver. Agora eu tô em dúvida pra qual marca a gente vai seguir, mano. Qual patrocínio a gente aceita. Eu sei que da Nike a gente tem muita opção aqui. Se a gente conseguir trocar a chuteira dele, daria pra gente ter bastante opção. Acho que eu vou de Nike Colas mesmo, hein? Tem umas bonitonas aqui, véi. A de Deus também tem bastante chuteira bonita. A gente tem muita chuteira com muito detalhe verde. Acho que aí vai me complicar, né? Acho que vai ficar ruim pra nós. Olha essa chuteira aqui. Essa chuteira aqui é linda. Essa aqui é da hora. Vou meter eles nessa chuteira aqui. Vamos ver se vai ficar lá no Bruno. Ó, a gente tá aí jogando como titular novamente. Tem que dar boa, né, mano? Jogando em casa, que é a nossa volta do nosso retorno. Se é que eu posso dizer isso. Bora lá. Bora! Arena Corinthians é o palco. Arena Neuquímica. Verdade. Não, não trocou a chuteira. É, eu tava com medo disso mesmo. Depois eu vou ver se eu dou um jeito de... Às vezes tem alguma forma de eu conseguir mudar isso. Mas eu vou tentar depois. Porque o Bruno é um jogador criado por fora, né? É como se eu tivesse pegado tipo um Neymar da vida, tá ligado? Pegado o Messi. Aí não tem como eu mudar lá no menuzinho. Não dá a opção de mudar a aparência. Mas eu vou ver se eu dou um jeito nisso. Pedro Henrique. Vamos fingir que no contrato do lateral Bruno, com o Corinthians, tem uma cláusula que no primeiro ano dele ele não pode... Olha que boa, boa! Fechar contrato! Ele não foi lá muito ajeitada, nem elegante. Ele tem que estar focado só no futebol dele. Ele não pode fechar nenhum contrato de publicidade. Nesse primeiro ano dele. Opa! Meu Deus do céu. Acertei. Que bela bola. Isso. Isso. Ah, é que eu errei. Errei acertando. Errei acertando. Bruno, vai ao ataque. Tem ido pouco. Everton Ribeiro. Uh! Cálcio! Jogar para longe. Everton Ribeiro. Jogar Ribeiro sabe das coisas. O que foi? O juiz agora marca a falta. Falta perigosíssimo. Como? Como que o juiz tem coragem de marcar uma falta dessa e achar que ele está certo? Nossa, o maluco subiu na minha frente. Cabeceou. Eu não consegui fazer nada. É, defendendo não é meu forte. Eu sou... Eu sou nada, não. Que isso! Que isso! Nem estava mais com a bola. Agora eu errei em tudo esse cruzamento. Era para fazer a curva para dentro e a bola foi reta. que bagulho feio é esse que eu fiz agora. Falta! Falta marcado em cima do lateral, Bruno. Toma, Ulis! Toma, Ulis! Vai, Lobo! Não, não fez não. Foi eu que fiz. Eu gosto quando eles perdem o vídeo. Eu gosto. Não é a jogada. Bateu para o gol! Queria ver se eu cravava um pênaltizinho ali. Vai terminar o primeiro tempo. A pita. O fim do primeiro tempo. Droga! Zero a zero no primeiro tempo. Vamos para o segundo tempo. Mas tem muita bola para rolar ainda. Tem? Não sei se tem tanta bola para rolar assim, né? Segundo tempo para o jogo. Bola em jogo para você. Dá para bater no gol. E agora... Faltosa perigosíssima. Everton Ribeiro vai bater no gol. Ah, eu queria... Não deixar esse gol acontecer. Tentei ficar ali na linha, mas não deu certo. Droga, mano. Proposta pensada. Achei que eu ia ser substituído. Não fui. Então eu devo estar fazendo um bom jogo, né? Comparado com o resto. Depois olha para o céu. Pede a justiça divina para que o juiz não marque a falta. Não tem como, né? Não marcar. Ah, lá vem os caras de novo. Recepitei. Recuperei a bela bola. Gustavo Henrique. Fazendo minha função defensiva também, né? Que não é muito bem aflorada nesse meu jogador, mas... Que tem que existir por conta da posição, né? Nem que seja pouco, mas tem que ter. Foi para a jogada e conseguiu fazer o corte. Usou habilidade e tocou... Vai, vai, vai! Boa! Vamos, vamos no empatezinho mesmo. Vamos no empatezinho mesmo. Tá bom. Tá ótimo. Muito pior é perder. Muito pior é perder. Bora. Não é ganha na próxima. Vamos descobrir como é que foi nossa partida agora em termos de nota final de fato. Eu tirei 6.7. Eu fui um dos melhores em termos. Só perdi para o Cassio. Em nota. Tá bom. Tá bom. Tamo evoluindo. Tamo voltando. Parece que essa segunda lesão aí foi bem pior do que a outra. Ai, mano. Que fita, hein? Que fita, hein, mano? Corinthians não consegue vencer. Não consegue. Detalhe da lesão? Oh, mano. Como assim detalhe da lesão, cara? Bom, eu voltei para poder jogar com o Tatlético Goianiense aí. Caraca, mano. Mano. O que acontece com esse jogador nosso aqui? Por quê, mano? Por que ele lesiona tanto? Para, cara. Eu ia jogar a última partida lá contra o Cruzeiro. Mas aí, não deu para não jogar. Vamos jogar com o Tatlético Goianiense aí. Que cagada, bicho. Bora lá. Bora. Neoquímica Arena. Opa. Opa. Gustavo acertar esse passe para mim aí, amigo. O que foi? Foi falta aonde isso aí? Foi falta. Lógico que não. O cara tropeçou em mim e caiu, pô. Normal. Eita. Foi falta isso aí, não foi não? Não foi? Então eu sou louco, pô. Eu estou vivendo uma realidade alternativa. Eu estou vivendo uma realidade... E onde isso aí foi falta? Aquele carrinho ali no Guilherme Biro, não foi? Ah, então não tem como. Então eu estou na realidade alternativa, pô. Eu estou vivendo... Eu estou jogando outro esporte. Eu estou... Eu desaprendi qual que é a regra do futebol, então, pô. Ah, ele vai dar pênalti. Acho que ele vai dar pênalti. Não deu outra. Deu pênalti. Foi na bola. Bando de ladrão. Está roubando, né, safado? Está roubando, né, safado? Ah, Cassio. Rouba mais, seu pilantra. Entre sorrisos, emoção, alívio da torcida. Bola para o... Vamos, Yuri, aberto. Cabeçado para fora. Palmas, palmas para o meu centroavante. Parabéns, parabéns. Meu camisa 9 é uma desgraça mesmo. Ó, parabéns, ó. Parabéns, meu centroavante. Uma salva de palmas para vocês. Aí, Yuri Alberto, mas você também... Ô, ô, irmão. Você vai no gol, era gol. Só te digo isso. Chegou o perigo. Outro golaço! Obrigado, senhor, por abençoar esse chute. Coríntios! Bruno. Caraca, meu lateral. Está com o pé calibrado, hein? Olha que qualidade. Que isso, meu lateral. Brinca muito, meu lateral. Brinca muito. Que isso! Será que você vai pegar o replay agora? Eu pego o replay do gol? Deixa eu ver. Pego. Deixa eu ver no detalhe. Eu quero ver no detalhe, né, fi? Lá vai o Bruno. Dominou no peito. Já ajeitou ela. Já olhou para o goleiro. Já toma. Nossa! Mas que chutaço! Tá, voltei. Voltei. Empatamos o jogo. Segundo gol na carreira do lateral Bruno. O lateral Bruno nos dois gols que ele fez foi um gol bonito, mano. Meu Deus! Ah, mas peraí. Como assim? Como assim falta? Agora não é que está ferrado. Opa! Barreira. Alguém gritou aí. Eu ouvi um grito. O que é isso? Vamos me lesionar de novo, mano. Que vida ruim, cara. Ah, essa daí é a minha lateral que ficou exposta mesmo. Ah, mas esse Vagnelov aí também não pode encostar nesse... Chato, maluco. Tu deu falta nesse maluco. Espera lá. Não pode nada também. Olha para a área. Prendeu. Jogou atrás. Bateu! Achei que o Ness tinha tomado. Vamos, Wesley. Bora se alcança. Perdeu a bola. Falta. Uxi! Cruzamento. Cruzamento. Vamos! O juiz já tinha dado a posição de impedimento. Ai, o Roberto. Te odeio, o Roberto. Eu acertei o cruzamento perfeito para o Iroberto. Ai, mano. Pensa, pensa. Estinga a bola. Ai, velho. E neste momento, o árbitro apita a fim de jogo. A essa altura, talvez, o pessoal vai achar que tem todo o lucro. Ai, ai. Perdemos nossa liderança para o Palmeiras. Olha lá. Dois gols e nove assistências. Por enquanto, é isso. Quer ver que eu vou ter lesionado? Fica vendo. Fora da escalação de hoje. Estou falando? Inflamação muscular. Ah, mano. A gente só volta em outubro agora. Ah, mano. Mano, na carreira do... Não é possível, mano. Será que é porque eu não tenho força? Mas eu tenho resistência, ó. Força é para me bater nos caras. Resistência eu tenho. Mas o que acontece? Que eu me machuco tanto? Eu também não sei, cara. Tem que estar vendo isso aí. Porque isso aí... Senão a carreira do cara vai acabar. Ele mais fica lesionado do que joga, mano. Enfim. A gente, no próximo episódio, vai ver isso. Não é vorta aí. Vamos ver contra quem que não vai jogar. Talvez a gente volte contra o Palmeiras, né? Talvez. Então é isso. No próximo episódio, a gente se encontra novamente aí, rapaziada. Eu espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje. Se gostou, já sabe, deixa aquele like para me ajudar. Se inscreve no canal se não está inscrito. Ativa o sininho da notificação para você não perder os próximos episódios. E, bem, comenta aqui embaixo o que eu posso fazer para o lateral Bruno parar de se machucar tanto. Tá? Se você tem alguma dica, comenta aqui embaixo. Vai ser bem legal poder saber se eu posso realmente ajudar esse nosso lateral aí a ter um pouco mais de constância, tá bom? Então é. Nós estamos juntos. Eu vou ficando por aqui. Fui.